Ela tá vindo aí, ela tá marajada, o moleque é doido, cara Bora, roda-presa! Acelera essa foi, menino! Acelera, menino! Olha o Henrique doido! O Henrique doido! Chama, chama! Chama! Acelera, acelera! Aqui já tem um com a corrente de comando a caída, mas daqui a pouco chega mais Ei, menino! Olha o Alex doido aí, ó Agora aí é doido! Aí é doido, menino! Bora, moleque! Acelera essa moto! Acelera esse trem, menino! Ei, velho, aqui, olha o chão! Bora! Bora, menino! Bora, turutão! Tu não fez... Tu não fez a mua essa noite, não! Vai, vai, vai! É aqui mesmo, é aqui, ó! É aí mesmo, é aí mesmo! A raiz lá em cima é pior, moço! Vai, Alex! Pega a porta! Aê, moleque! Acelera! Aí é doido também, viu? É a porta, é a porta! Aê, minha índice de marinha! Meu Deus! Bora, cubunha! Chava! 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 Aê, é a bicha! Bora, moleque! Acelera! Caiu a corrente! Caiu a corrente! Acelera, acelera, acelera! Bom dia, nem desceu Pois é, nem desceu Bom dia, nem desceu